Olha, mais um acidente aqui no município de Taituba, dessa vez no último domingo, por volta de 17 horas, ali na 29ª rua, com a travessa de Uxermon. Esse acidente envolveu aí pelo menos duas motocicletas. A vítima que ficou ao solo foi identificada como Pablo Alves Carvalho, de 29 anos de idade. Os militares do Corpo de Bombeiro, aqui do 7º GBM, foram acionados para a socorrência e ao chegar no local, a vítima estaria ao solo. Ao ser abordado, ao ser questionado sobre o acidente, o mesmo não soube explicar como teria acontecido. Ele estaria desorientado. Segundo ele, ele estaria usando o capacete, o objeto de segurança. Porém, o objeto não foi localizado lá no local, o que gerou uma dúvida na equipe socorrista. O mesmo foi encaminhado para o Hospital Regional Tapajós para uma melhor avaliação médica. Mais um acidente, o hérito registrado no município de Taituba no último final de semana, envolvendo duas motocicletas. Os militares do Corpo de Bombeiro fizeram esse resgate e encaminharam a vítima para o HRT.